A preparação para o Natal está a todo vapor no Parque Mutirama. Cada cantinho está recebendo luzes e decoração natalinas. Por enquanto, está tudo desativado, assim como os brinquedos. O parque fica fechado até esta sexta-feira. É uma estrutura metálica, muita fiação, o pessoal caminhão transitando dentro do parque. Então a gente achou temerário manter o parque aberto, embora ele funcione de quarta a domingo. Nós optamos por fechar para que a equipe pudesse trabalhar com muito conforto, tranquilidade. A equipe está fazendo plantão de noite, passaram sábado e domingo trabalhando. Uma árvore de Natal gigante, de 36 metros de altura, pertinho da roda gigante, está ganhando forma. Tudo para deixar a visitação do público ainda mais lúdica e feliz. Trenzinho iluminado, castelo mal-assombrado iluminado, o castelo de Alhambra iluminado, roda gigante pintada nova, iluminada. Então vai ser um dia lúdico, vamos mudar toda a operação e logística aqui do parque. A partir da quarta-feira da semana que vem, dia 14 de dezembro, o parque em Mutirama vai funcionar das 4 da tarde até as 10 da noite. Isso até o final do mês. Para todo mundo vir, poder participar, brincar e se encantar com o espírito natalino. Mas é muito importante que cada pessoa que entrar aqui preserve um patrimônio que é público. Isso aqui é nosso, isso aqui é de todos nós. Para manter essa gratuidade, hoje o que eu acho interessante dessa gestão do prefeito, várias ações sociais nós fizemos aqui com esse parque, bilheteria solidária, entre várias outras. E a pessoa tem essa consciência sim de preservar, porque quando a pessoa vandaliza, ela vai destruir uma coisa que é dela. Então a gente perde sim essa consciência. Vai ser um período muito curto de 30 dias que vai funcionar à noite. Então vamos sim tirar foto, fazer live, igual vários artistas nos procurando já, digital influencer. Então vai estar disponível para todos vocês.